O que você tem a dizer sobre isso? O que eu estou sentindo e dependendo da situação, da adesão, já fazemos um trabalho um pouco mais forte já avisando poder voltar a trabalhar com bola, mas até o momento eu não conheço nada para o doutor, então essa notícia aí de que eu estou fora da estreia é somente uma especulação e espero poder dar a disposição do professor aí para o primeiro jogo. Até porque, Gobato, você é um jogador de características que a gente não vê no meio do campo do santo, hoje joga praticamente com quatro volantes e você realmente é o mesmo. Eu acho que o time está se encaixando no período do professor, ele vem colocando alguns métodos aí que ele gosta de trabalhar e eu acho que até o momento são provas, são testes que ele vem fazendo e vem dando certo. Já fizemos cinco amistosos aí e até agora não perdemos nenhum. Então eu acho que o trabalho está sendo bem feito, lógico que precisamos melhorar muito o início da competição. No domingo mesmo já tivemos um exemplo de que os jogos serão difíceis, mas nós conseguimos fazer um grande trabalho. E eu acho que é isso aí, nós estamos caminhando certo, se Deus quiser, já para a estreia, o time dela vai estar 100% em todos os pontos.